Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender julgamento de um dos acusados da Boate Kiss. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pedia que o julgamento dos quatro réus acusados pelas mortes no incêndio da Boate Kiss acontecesse no mesmo dia e local. Por isso, entrou com recurso no STJ para suspender o júri de um dos réus, que está marcado para o próximo dia 16 de março, na cidade de Santa Maria. No recurso, o Ministério Público alegou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não apresentou fundamentos que justificassem a separação dos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Para o MP, há risco na demora de um pronunciamento, já que os outros réus serão julgados em momentos distintos e isso pode provocar decisões conflitantes. Ao negar o pedido, o relator ministro Rogério Schietti Cruz afirmou que não é possível ao STJ analisar o pedido de efeito suspensivo, pois o Tribunal de Segunda Instância não realizou o juízo de admissibilidade do recurso especial. O ministro destacou que essa análise só seria possível de ser feita neste momento se fosse constatado flagrante ilegalidade no caso, o que não ocorreu. O incêndio na Boate Kiss aconteceu em janeiro de 2013. 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. O incêndio na Boate Kiss.